O que é contra o meu feitinho, olha que é contra o meu feitinho, de beber vinho de manhã, e beber vinho de manhã, Deus queira que eu não arranje aqui uma barrozada. E a vida é mesmo assim, a vida é mesmo assim, e às vezes tenho os seus contornos, e às vezes tenho os seus contornos, eu queria uma barrozar, daquelas que não têm cor. E minha mãe quando me teve, cuidava que estava rica, cuidava que estava rica, mais tarde quis me arrumar, o rumo é a viadade tica. Boa tarde meus senhores, boa tarde meus senhores, eu estou aqui a chegar, eu estou aqui a chegar, ainda venho a tempo para a festa animar. E Deus te salve, canta doere, Deus te salve, canta doere, já que ao terreiro vieste. E Deus te deu tanta alegria, como tu a mim me deste. Ó povo que me escutais, ó povo que me escutais, vim de ver o que é bom, vim de ver o que é bom, apercei aqui à festa, à festa de São Sebastião. Já vi que tens garrafão, já vi que tens garrafão, por isso viestes cá, e por isso viestes cá, já que trazes garrafão, diz-me lá onde é que ele está. Eu canto para todos bons, eu canto para todos bons, e canto com alegria, e canto com alegria, eu fico todo contente de estar na boca da companhia. Quando eu era labrador, quando eu era labrador, eu labrava com três boas. Eu labrava com três boas, pois um me tinha no rego, de um lado ficavam dois. Se só labravas com três, se só labravas com três, a isso ninguém se pergunta. É isso nem se pergunta, que é normal aladar no arano, puxar só uma junta. Porra! Isso nem se pergunta, que é isso nem se pergunta, que eu não vou ser mal educado. Que eu não vou ser mal educado, andavam dois à frente de um, e o outro atrás do arano. Quando eu era pequenininho, quando eu era pequenininho, a minha mãe me embalava. Ai, minha mãe me embalava, as moças davam-me beijos, e agora não me saudava. Era melhor estar calada, era melhor estar calada, o raio do labrador. O raio do labrador, agora em que está o arano, e num sabão de arquitetura. Também eu sou o cantador, também eu sou o cantador, e a todos peço paciência. E a todos peço paciência, como é que há de andar como trator, se o cristão perdeu a potência. Deus me deu santa paciência, Deus me deu santa paciência, era melhor tu estar calado. Era melhor tu estar calado, eu vou ler a reitar um cristão novo, que já foi retificado. Era uma vez um homem, era uma vez um homem, que morava numa aldeia. Que morava numa aldeia, não tinha medo à fome, depois da barriga cheia. Que eu vou levar uma tareia, que eu vou levar uma tareia, que eu canto bem certinho. Que eu canto bem certinho. Você falou do trancor do homem, o senhor está no mesmo caminho. Da maneira que cantaste, da maneira que cantaste, o povo a terra ganhou a beixa. O povo a terra ganhou a beixa, tu chegaste daqui para o meu lado, sabes que de mim não tens queixa. Pois eu sou de Guimarães, pois eu sou de Guimarães, a minha terra é natal. A minha terra é natal, está escrito nas muralhas, aqui nasceu Portugal. Que o cantar é natal, que o cantar é natal, e escutei o que eu vou cantar. Escutai o que eu vou cantar, bem pra que armado invalente, é preciso a muleta para o segurar. Mas mais ou menos a disfarçar, mas mais ou menos a disfarçar, e por causa da tua treta. E por causa da tua treta, mais logo estás a abenar, e vais-me pedir a muleta. E queidado com essa treta, e cuidado com essa treta, aqui no meio desta malta. Aqui no meio desta malta, pode-lhe não ofereço a vós outros, aquilo que lhe faz falta. Isto é só para alirar a malta, é só para alirar a malta, isto é um cozido como todos. Isto é um cozido como todos, quando vozes mais dois copos, vais ver muletas a ron. Tchau, tchau.